Olá pessoal, aqui é o Max novamente e hoje eu estou aqui para mostrar esse pôr do sol lindíssimo para vocês para que vocês possam saborear este pôr do sol aqui na Alemanha, tão lindo que parece coisas do cinema estou aqui numa cidadezinha muito pequena no sul da Alemanha chamada de Herschenk creio que é assim que pronuncia na beira do Ammerzé, então quem conhece o Ammerzé com certeza conhece essa cidadezinha tão bonita e esse pôr do sol maravilhoso que você pode aproveitar e curtir este lago maravilhoso com esse pôr do sol neste lago espetacular, o Ammerzé, um lago grande, mais ou menos relativamente grande que você pode aproveitar tranquilamente com a sua família, olha só que coisa mais linda esse pôr do sol que coisa mais bela, um pôr do sol fantástico, as pessoas agora já estamos praticamente no meio aí da primavera então as pessoas vêm aqui para sentar, ficar tranquila, olha só, não tem areia na verdade mas tem essas pedrazinhas que dá para você colocar um lençol olha só a luminosidade do sol, que coisa maravilhosa, fica um amarelo quase laranja, uma coisa bem bonita as pessoas então colocam ali um lençol, uma toalha, sentam, tomam uma cervejinha, fica curtindo e saboreando esse pôr do sol maravilhoso que só tem aqui nesse lago maravilhoso no sul da Alemanha então se você ainda não conhece esse lago no sul da Alemanha, se você vem para a Alemanha e não quer conhecer o sul do país, vai perder grandes coisas aqui no sul do país porque é um lugar maravilhoso o sul do país, além de contar com montanhas, com vários locais para você fazer caminhada em montanhas ou então em florestas, tem diversos lagos com água potável que você pode tranquilamente tomar o seu banho, ver os patinhos aí nadando como vocês podem ver aqui então é um lugar fantástico sul do país, o sul da Alemanha não conheço pouco o norte da Alemanha, mas também creio que o norte é um lugar muito bonito que você pode aproveitar apesar da Alemanha as pessoas acharem que é um país muito frio claro que no inverno é muito frio mesmo mas também no verão, se você quer conhecer a Alemanha no verão você vai pegar temperaturas assim como no Brasil em torno de 27, 30 até quase 40 graus dependendo da região que você for olha só, uma cidadezinha pequena na beira do lago que você pode no fim do dia vir aqui curtir esse pôr do sol olhar os pássaros olha que imagem maravilhosa que você tem aqui desse pôr do sol fantástico no Armendze, que fica aqui bem pertinho de Munique então se você está em Munique, quer conhecer Munique, que é a cidade mais conhecida aqui do sul do país você pega aí um trem ou um carro tem uma estação de trem também aqui perto você pode vir de trem ou vem de carro e pode curtir esse lago maravilhoso na verdade não é só esse lago mas tem, na verdade, tem centenas de lagos aí eu já mostrei alguns aqui na Alemanha e também na Áustria que você pode observar tranquilamente e aproveitar todo esse espaço que os lagos aqui na Alemanha proporciona para o turista e também para o visitante que vem aqui conhecer um pouco mais desse país maravilhoso que é a Alemanha olha que visão que você vai ter nesse lago e saborear tranquilo seja com amigos ou com familiares com os filhos ou com qualquer outra pessoa você pode curtir um pôr do sol maravilhoso num dia bem tranquilo num dia agradável como vocês podem ver algumas pessoas ainda estão com casaco porque faz um friozinho, um ventinho mas em geral já está esquentando o verão já está chegando então estamos em plena primavera ainda que nessa região as flores não saiam com toda sua plenitude mas nos vídeos anteriores que eu mostrei em Portugal você já observou que tem várias flores agora aqui ainda, início de primavera as flores ainda não estão tão intensas mas você pode imaginar que daqui a um mês, um mês e pouco tudo isso aqui vai estar verdinho com as flores maravilhosas e você também pode caminhar no calçadão como vocês podem ver ali do lado direito andar de bicicleta andar de patinhas e curtir todo esse espaço belíssimo aqui como você pode ver olha que pôr do sol então se você não conhece um pôr do sol tão bonito quanto esse vale a pena se você vem fazer o tour pela Europa vale a pena colocar na sua agenda o sul da Alemanha conhecer principalmente a cidade de Munique e outras cidades perto de Munique se você tem tempo agora se você não tem tempo realmente fica complicado de você visitar esses lagos belíssimos não é só belíssimo agora no período de primavera mas também você vai ver que no inverno ou no verão também são maravilhosos os lugares são agradáveis que você pode curtir com tranquilidade um lugar espetacular que vale a pena você conhecer olha só essa imagem aqui desse pia que você pode chegar até lá mas é meio privado aqui na Alemanha tem essas coisas então quem pode entrar nesse pia até o final veja essa portinha ali tá escrito que é privado só pra quem tá hospedado no hotel que fica ali em cima mas mesmo assim você pode ficar aqui curtindo este pôr do sol lindíssimo tem essas nuances aqui na Alemanha e de alguns lugares que é privativo graças a Deus no Brasil as praias não são privativas e nem a beira dos lagos depende se os lagos são públicos ou não se tem lago particular é particular mas se o lago é público não tem ali um espaço que é privado isso é muito bom mas aqui na Alemanha infelizmente tem esses essas essas particularidades que as pessoas tem aí parte do lago privado que você só você pode usar com permissão de algumas coisas então pessoal era mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês esse lugar maravilhoso que você só encontra aqui na Alemanha então se você gostou desse vídeo deixa aquele like pra gente se inscreva no canal partilha esse vídeo com mais pessoas e não esqueça de ativar o sininho pra receber novas notificações pra que juntos possamos levar este mundo alemão pra todo mundo aquele abraço fique com Deus e até a próxima e aí e aí